Série Luzerne, Suíça Meninos e meninas, eu lembro que eu já passei aqui, já gravei nesse pedaço aqui, não sei se eu botei no YouTube Aqui era tudo mato, não tinha essa casa aqui, essa casa, esses apartamentos foram levantados rápido Aqui quem tem dinheiro levanta assim, antes de um ano já está feito Aqui assim tudo era mato, e agora eles estão fazendo outra casa ali, que tinha também um montão de pé de milho Onde está fazendo essa casa ali, que é o mesmo desses condomínios aqui Olha gente, isso aqui, aqui em Luzerne, na Suíça, isso aqui é uma fábrica de iogurte da EMI Aqui perto desse rio aqui, que eu já falei no outro vídeo do vlog, sobre este rio aqui Vocês veem lá o outro, esse aqui é uma igreja, igreja católica e toca o sino bem aqui Lá em cima, um hospital Olha como é que é bonito aqui Gente, deixa aí nos comentários, se vocês morariam numa casa assim, com morro para subir a escada Sobe por aqui e vai subindo para cima Eu estou aqui, gente, ao chão da pista E as casas aqui em cima Tudinho Vocês morariam aqui? Deixa aí nos comentários para mim saber Tudinho 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 O que eu quero mostrar para vocês aí A chegada de um bebê em casa não é notícia que se guarda apenas entre os familiares e amigos Na Suíça há um costume de anunciar todo o nascimento da criança É bem comum a colocação de placas com nome e data de nascimento do menino ou da menina As placas são colocadas na janela, na varanda ou até em frente ao prédio A única questão é que depois de colocadas elas, demora a ser retirada A criança faz diversos adversários e placas permanecem no local Que eu já vi várias placas de 2022, 2023 e até 2021 aqui O que eu quero mostrar aqui? O que eu quero mostrar aqui? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.